Pra começar sucesso, Vinícius Santos, ao vivo, bebê! Puxa, papai! Olha quem chegou, já tá com alguém, Vem! Que terminou, e chorou, Falou que eu não tava bem, Sei, sua intenção é me fazer sofrer, Pisar no nego, bata pra moer, E deixa eu te falar, Vem, vem, vem! Ô saudade que eu tava, Na minha vida, Vem, 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 da vida de cachorra, Na vida de putaria, Saudade que eu tava, E da minha vida, E da vida de cachorra, Da vida de putaria, Falou de putaria, Tô aqui fazendo uma, Na minha mesa tem amor, A morrenda e a ruína, Agora sou eu que mando ela aqui, E pela cara dela, ex, a bebê, Ô saudade que eu tava, E da minha vida, Na vida de cachorra, Da vida de putaria, Saudade que eu tava, E da minha vida, Na vida de cachorra, Vem, 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 comeí, vem, Slow, el force, el silêncioijuana, Ele fala, adornada, paradigma e tachorra, E dele, não vai ali, é porque o povo chegou, E Lá do Rentera tem banho, E chorou, falou que eu não ouvi Olha que eu sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra voer Deixa eu te falar Puxa boninho, vá! Oh, saudade que Da minha vida E da vida de canchorrada, da vida de putaria Saudade que Eu tava E da minha vida E da vida de canchorrada, da vida de putaria Falando em putaria, tô aqui E na minha mesa tem a loura, a morena e a ruiva Agora sou eu que mando ela aqui Pela cara da minha ex, ADP Oh, saudade que Eu tava E da minha vida E da vida de canchorrada, da vida de putaria Saudade que Eu tava E da minha vida E da vida de canchorrada, da vida E da minha vida E da minha vida E da minha vida Olha que chama, chama E vem chegando assim Puxa papá Essa aqui pra tocar nos paletões, hein? Tchau! E aí Puxa papá Bagulho, bagulho vai ser de perda E aí 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 Mas pode no modo um, mas pode no outro lugar, tudo vai acabar o roteiro Se tu com a topra do bruxo, faz balançada que só tem moleque astuto Mas pode quando fica escuro, faz, 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 fala, fala que é tudo Se tu com a topra do bruxo, faz balançada que só tem moleque astuto Mas pode quando fica escuro, faz, 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 fala, fala que é tudo Poxa, pão, 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 pão Poxa Poxa, pão, 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 vai ser de pé Tchau Vou poder no mato lá Pra tudo, não montando, não vou trago ao pé Tchau Tá grita sem fazer a dar Tão pra do rosto, só tem menino seu pé Podem fortes e maçã Puta deles, mas tem que ir pra Eu tô com a batata do bucho Aqui nós é pira que só tem mulher castruta Na banda é plano, fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Eu tô com a batata do bucho Só de balançada que só tem mulher castruta Mas faz de quando fica escuro Pode, 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 coloca, puxa, Patrick Se você não vai ter me preocupado O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Não vai poder, não vai durar Pra tudo, pra tudo, vou te colocar A brisa sem farda é a base Trovado no chão só tem menino seu lado Pode, com tis e massagem Pra que eles gostem, mas não tem que ir até E vem que vem, que vem, que vem Puxa, boninho Alô, Luiz Já vou na ouvindo, meu Deus Ai, era o surprego que conversei E vem chegando o mais sucesso do negão Eu quero ouvir Sucesso assim, ó Ela quer se dar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danava que sente só pra bandido Ela quer se dar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danava que sente só pra... Ela quer se dar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danava que sente só pra bandido Ela quer se dar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danava Ela quer se dar pra nós Ai Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido pra danada que cê só tá batido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido pra danada que cê só tá batido Morene, safado, mar, vento cheiroso Ela quer sentar com morena e que tá gostoso Ela quer sentar com morena e que tá gostoso Ela quer sentar com morena e que tá gostoso Onde se sentava, se sentava, se também gostou Ela quer sentar pro negão que vai gostou Show! Show! Viver chegando, macho, cego, chaco sim Puxa, bebê Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? I travel the world at the same seems When everybody is looking for someone Some of them want to be equal Some of them want to get you Some of them want to月 Só uma memória do rio Passei de nave e ela me viu Na lua da água apontando um fuzil Me mama no beco e tomo um instante Me satisfaz, eu tô de olho no lance Passei de nave e ela vem Na lua da água e apontando um fuzil Me mama no beco e tomo um instante Me satisfaz, eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Ou se consertar mais novinha Passei de nave e ela vem Toma, toma, vem, vem Ou se consertar mais novinha Passei de nave e ela vem Toma, 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 toma E toma, 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 vai Ou se consertar mais novinha Passei de nave e ela vem Passei de nave e ela vem A sede na ave ela me viu Na rua, na água, apontando um fuzil Me manda no beijo, me manda um distante E me satisfaz Eu passei de nave, ela me viu Na rua, na água, apontando um fuzil Me manda no beijo, me manda um distante E me satisfaz, eu tô de olho Tipo Hollywood Esse concerto é a banhavinha Toma aqui, toma aqui, toma Esse concerto é a banhavinha Depois sabe que ele se toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ou se consertar mais novinho E pra chareca, vai, toma E toma, e toma, e toma, toma, toma Toma, toma, e toma Ou se consertar mais novinho E pra chareca, vai, toma E bem chegando o mais sucesso do B.S. Papá Já vamos chegar ao vivo, Vinícius Santos, Júnior Mix Quando o mandou falou, que o nosso amor, era pra gente mais, que não era Puxa lá, desmai! Mas não ouvi ninguém, que nunca é nosso bem Eu me dediquei, mudou-se o seu bem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E a noite a gente chegou, tudo que a gente começou Daqui pra sempre eu só eu e tu, calando o ar, o cara do fundo E a noite a gente chegou, tudo que a gente começou Daqui pra sempre eu só eu e tu, calando o ar, o cara do fundo Eu te amo até o fim dos tempos Quem caça o dedo dá um gritão aí, bebê! Oh, Alex! Vai sair minha vaga ouviu, Alex! Semana que vem tá rodando os paredões CD Todo mundo falou, que o nosso amor, era fácil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que nunca é nosso bem E eu me dediquei E pro nosso olho ver Eu e você contra o mundo, eu Invento tudo, se tiver você Olha onde a gente chegou, tudo que a gente começou Daqui pra sempre eu só eu e tu, calando o ar, o cara do fundo Olha onde a gente chegou, a gente começou Daqui pra sempre eu só eu e tu, calando o ar, o cara do fundo Te amo até o fim dos tempos Pra ficar bonita, se a gente começou Olha onde a gente chegou, tudo que a gente começou Daqui pra sempre eu só eu e tu, calando o ar, o cara do fundo Olha onde a gente chegou, tudo que a gente começou Daqui pra sempre eu só eu e tu, calando o ar, o cara do fundo Te amou até o fim do tempo Su-su-sucesso, bebê! Valeu que vem! E puja! E vem que vem! Olha o sucesso do PS Em nome da LR Produções Pegada Bruta Vinícius Santo aqui nesse turma E vamos fazer uma festa pra vocês Alô, Luiz! Vamos juntos, bebê! E vem, e vem, e vem E na pegada do Negão Gravando tudo ao vivo Do Pegada Bruta Amanhã vai estar nos carros de som Apocando, hein? Chama, chama, chama! Chama! Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo E não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar E a mão não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A sua amiga cuida por você E a mão não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A sua amiga cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou Muito melhor que você Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo E não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez E você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar E a mão não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A sua amiga cuidou por você E a mão não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou com você E a mão não te quero mais E quando tu errou comigo A sua amiga cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou E mais do melhor que você Uh, puxa Vinícius Santos, em moral Eu chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei E na vaquejada, ai Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Oi, vida! Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O lito de dez já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá em perreiro Vou procurando a área pra ligar pra ela Vendo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas tá mentinela Ô, maqueiro pra sofrer Eu chorei, eu chorei Eu chorei, e na vaquejada, ai Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei E na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei E na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Toda manhã, um dia amanhecendo E lito de dez, já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá em perreiro Vou procurando a área pra ligar pra ela Vendo sabendo que ela não vai atender Tô na vaquejada, mas tá mentinela Ô, maqueiro pra sofrer Eu chorei E na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei E vem chegando o mais sucesso Essa aqui é o sucesso do CD volume 24 Vinícius Santos Puxa, puxa, puxa a doquinha Vinícius Santos, em moral A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como que eu nunca pensei Juro que nunca pensei O meu sentimento, esse vazio que você me dá Não quero me enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem que eu corro Só vejo meu risco, teu cheiro, seu bolso Mas que amba, caba, noite e o vazio vem Eu tô com o vaso de Eu quero ouvir Ela que eu amo, não vou negar E aí? Eu sei que vai doer demais meu coração Mas pode acertar essa minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vim com ela, mas vou te ver Convido que isso só aconteça com a gente Você é bem do bloco e eu sou dependente Sou um dependente A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como que eu nunca pensei Juro que nunca pensei E o sentimento, mas esse vazio que você me dá Não posso me enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem que eu corro Só vejo meu risco, teu cheiro, seu bolso Mas que o doca é noitinho, o vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Eu sei que vai doer demais meu coração Mas pode acertar essa minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vim com ela, mas vou te ver Convido que isso só aconteça com a gente Você é bem do bloco e sou dependente Ela que eu amo, não vou negar Eu vim com ela, mas vou te ver Eu vim com ela, mas vou te ver Convido que isso só aconteça com a gente Você é bem do bloco e sou dependente Sou dependente Eu vim com ela, mas vou te ver Vim com ela, mas vou te ver E vem que vem, bebê E vem chegando o mais sucesso do patrão Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel que acalma O desejo Que me leva Até o céu Isso real E bom demais Que pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Eu te quero de novo O meu desejo imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca E tem o mel Que acalma O desejo Que me leva Até o céu Isso legal Bom demais E pena que toda vez E pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Eu te quero de novo O meu desejo imortal O meu desejo imortal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Eu te quero de novo De novo De novo Oh Oh Eu baixo os olhos Oh 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 Vem bebe Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dozô E a gente não só come de novo O que cê sente quando cê me dá minha cara Até uma hora de cama zoar Eu preciso a sua visita Cê não gosta de mim, cê gosta de dar Eu quero ver a sua, quem sabe que vai se vir E a, agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, minha costume é errado Coloca meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso a penteia para não pôr Esse erro gostou Ozô E agora quando eu fico dentro Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, minha costume é errado Coloca meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso a penteia para não pôr Esse erro gostou E esse erro gostou Ozô Me calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dozô E olha a gente nessa cama de novo Eu preciso a penteia para não pôr Ozô 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 E agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, minha costume é errado Coloca meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso a penteia para não pôr Esse erro gostou Ozô Olá E agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, minha costume é errado Coloca meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso a penteia para não pôr Esse erro gostou Olá E agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, minha costume é errado Coloca meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso a penteia para não pôr Esse erro gostou Ozô Agora quando eu fico nessa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, minha costume é errado Coloca meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso a penteia para não pôr Esse erro gostou Esse erro gostou Ozô Puxa 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 É Vinícius Puxa Segura que lá vem pressão Cala Puxa 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 O mar difícil não te verá aqui Acordo, eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Passar em um dia inteiro de pijama Do outro lado da saudade Do outro lado da saudade atirada E saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você Eu quero assim Eu tô sendo solteiro Força Eu tô beijando Se quer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Força Eu tô beijando Se quer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço E nos teclados Tom, braço Ai Tá difícil não te verá aqui E quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Passar em um dia inteiro de pijama E mais um outro lado da saudade A vida anda Alô, feito E saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer no final Ai, li Ai Eu tô sendo solteiro Força Tu Eu tô beijando Se quer ser beijado Tu Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Força Tu Eu tô beijando Se quer ser beijado Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Mister Douglas Hoje eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando E você vem acampar com os que há de gol Isso é bebida, é condição Meu nome é Patrick, eu não quero nem saber Eu mesmo toda vou ficar noidão E você vem acampar com o bicho Isso é bebida, é condição Meu nome é Vinicius, eu não quero Eu mesmo toda vou ficar noidão E você vem acampar com o bicho 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 Eu vou tomar o dreia Alô, pendroques Vamos tomar o dreia nós dois, mano Ai! E você vê a tua paz Os guias de burro Usa bebida Repetição Meu nome é Vinicius Eu não quero nem saber Eu bebo toda, vou ficar doidão Bebo cerveja, copa Whisky, Haribo Isso é bebida É budição Meu nome é Vinicius Eu não quero nem saber Eu bebo toda, vou ficar doidão Hoje eu tô virado Eu vou tomar o dreia Tomar o dreia Ô, Marque Machado Hoje eu tô virado Eu vou tomar Manda a nós, deixa o risco pra mim, rapaz Para que hoje eu tô virado Eu vou tomar o dreia Tomar o dreia Eu vou tomar o dreia E o jantão virado Eu vou tomar o dreia Tomar o dreia Uma percussão Diretamente de babosa Puxa, Bruninho Puxa, pua E vem chegando Com mais sucesso Com mais sucesso, com mais sucesso, papai Tchau, tchau Patrocina, vantura, marquinha Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo Pode falar Pode falar E fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Fala, bebezinho, que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Tá bem gostosinha E naquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Fala que não me ama, mas não larga Fala mal de mim pra vários Fala que fala mal de mim pra vários Fica aí cuspindo Fica aí cuspindo no prato Fica aí cuspindo Beijinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa Tá bem gostosinho e naquele jeitão Fala que não me ama, vai, vai E beijinho Fala de puxar meu cabelo Tira, tira minha roupa Fica bem gostosinho e naquele jeitão Fala que não me ama, vai, 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 não Fala mal de mim, tá vago Fala mal de mim, tá vago, sabe o meu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fala mal de mim, tá vago Fala mal de mim, tá vago, sabe o meu Fala aí cuspindo o prato E nos teclados Faz o braço Fala, 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 fala Fala sapata Fala sapata Pela morte E vem, 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 vem chegando Mais sucesso, tudo é esse, papai Puxa, Bruninho Puxa, Bruninho Puxa, Douglas Show! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando o céu chegar Venha me encontrar Cê sabe de tudo que aconteceu Venha me ameaçar Vou me enganar E quando o céu raiar Vou me enganar A farra começou e o piseiro vai rolar Os anjos não chegou Pode vir, papai Bota a linha na fogueira Chama a gata pra dançar Aumente o paredão Joga o rabetão Quando toca o piseiro Lá, lá, desce a terra ao chão Vá vir essa badinha Aperdendo a linha Recubina esquina A farra do do time Ô, trabalhe aí Aú, tá aí, Ana Fala que quando o céu ranh limitar Vem ao encontrar, a barra começou E pode retagar com a parinha na fogueira Chama a batalha pra dançar, aumente o paludão Joga o rabetão, quando toca o piseiro Lola dessa bela chão, na minha sabadinha Pega a maninha, com o Vinicius Sampinha Barra todo dia E vem chegando, vem chegando, mais sucesso Desce papá Pega a sair de casa, minha mãe me disse Pega a maninha, com o Vigilão Sampinha Essa cachaça tá removendo demais Pega a maninha, com o Vigilão Sampinha Essa cachaça tá removendo demais Pega a maninha, com o Vigilão Sampinha Poxa bebê Pega a bora da com raiva logo Com as malvadas a praia Pega a maninha, joga na raba É só botada com raiva, lovinha com raiva Bota a paredão, tá instalando Novinha da puta raba É só botada com raiva, lovinha com raza Na paredão tá instalando Lobinho chegando a rabia É só botada com raiva, lovinha com raza Na paredão tá instalando Lobinho chegando Pegando o voo Minha mãe me disse Ô puta raparigueri Vigou seu pai Essa cachaça tá removendo demais Ô puta raparigueri Vigou seu pai Essa cachaça tá removendo demais Minha mãe me disse E aí Euался botar com raiva, lovinha Com raza na paredão, tá instalando O considerably jogando a rabia É só botada com raiva, lovinha com raza Na paredão, tá instalando O considerably jogando a rabia E aí É só botada com raiva, lovinha E aí Paredão tá instalando O gordinho É só botada com rima, lovinha E aí E aí O gordinho Segura que lá vem pressão E vem chegando o mais sucesso, bebê! É que eu te amava pra caralho, tu não me dava atenção Novinho eu vim de tudo só pra ter uma relação Do nada tu chega, vem, tu cai, esquece É, 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 é Te amava pra caralho E vem, 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 vem Que impressão é essa, Patrícia? Agora tu sofre bem, eu quero corrigir CD 2024, Vinícius Santos Aqui eu te amava pra caralho, tu não me dava atenção Novinho eu vim de tudo pra ter uma relação Do nada regulado, tu chega, vem, me esquece É que eu te amava pra caralho, tu não me dava atenção Novinho eu vim de tudo pra ter uma relação Do nada tu chega, vem, me esquece Tchum, 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 t E vem, 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 chegando E vem, 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 Tá tudo muito bem, todo mundo louco, vai ter forrado, rei A barra terminou, vai começar A vida exigna as belezinhas Vai chamando pensão, tá tudo muito bem Todo mundo louco, vai ter forrado Ela quer rei, vi, o esquiá E quando toca a piseira, olha aqui, todo mundo Ela quer rei, o esquiá Quando toca a piseira, olha aqui, todo mundo Ela quer rei, o esquiá Quando toca a piseira, olha aqui, todo mundo Ela quer rei, o esquiá Quando toca a piseira, puxa sucesso, ganha esse bebê A barra terminou, vai começar a putaria Olha aqui, chama na pressão Tá tudo muito bem, todo mundo louco, vai ter Olha aqui, a barra terminou, vai começar Olha aqui, a vida exigna as belezinhas E chama na pressão, tá tudo muito bem Todo mundo louco, vai ter forrado Ela quer rei, o esquiá E quando toca a piseira, olha aqui, todo mundo Ela quer rei, o esquiá, puxa sucesso, ganha esse bebê Ela quer rei, o esquiá E quando toca a piseira, olha aqui, todo mundo Ela quer rei, o esquiá E quando toca a piseira, olha aqui, todo mundo E quando toca a piseira, olha aqui, o esquiá Sabe essa, Gustavinho? Daqui a pouco chama o irmãozinho Gustavinho Ó, rasta cantar comigo, hein Abandonado, na putaria A minha ex, me tocou pela barradia Tô misturado, tô revoltado Como é que sobe que a morena do meu lado Abandonado, na putaria A minha ex, me tocou pela barradia Tô misturado, tô revoltado Como é que sobe que a morena do meu lado Agora a gente é voada E o esquiá na mão Depois que eu fiquei solteiro Puxa, bebê Abandonado, na baía, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Que pressão! Que pressão! Abandonado, na baía, capitão de areia Abandonado, na baía, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na putaria A minha exe, tô com a pedra, babadinha Tô costurado, tô remontado Como é que só fica morena do meu lado? Abandonado na putaria A minha exe, tô com a pedra, babadinha Tô costurado, tô remontado Como é que só fica morena do meu lado? Agora é gin e voado, whisky na mar Depois que eu fiquei sentindo Puxa, bebê! Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, 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 capitão de areia Tchau.